Música Olá, são 11 horas e 6 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Começa mais uma edição do seu programa da comunidade Seja muito bem-vindo, você que está aí do outro lado a participar com a gente Bom dia, Marcia Lasmar que hoje veste o verde da esperança Porque a esperança é a última que morre, Amaral Me disseram que ela não morre Ela nunca morre É, isso aí foi uma balela que contava A gente fica e a esperança continua É, a gente é que morre, a esperança segue Fica aí Firme e forte Ainda bem, um ótimo dia pra você Começamos esse programa, aliás, com muita esperança de que, por exemplo, a tarifa de energia elétrica reduza E que esses aumentos absurdos sejam barrados Começamos com a esperança de que a gasolina não seja tão cara E dessa maneira barra o desenvolvimento da nossa nação Começamos com a esperança de que as pessoas sejam mais educadas no trânsito E entendam que ali não são carros, são pessoas Exato, então não adianta ficar gritando com o carro, mandando sair da frente não E a gente precisa ser educado e lidar, saber lidar com essas dificuldades Porque trânsito é teste, teste de paciência, né? Eu gostei muito do trabalho artístico que foi realizado no seu cabelo hoje Sandra, dá um look Onde começa e onde termina Só Deus sabe Dá um look aí Rapaz, é uma coisa assim, dá pra ver, Marão? Moça, se dá pra ver É porque eu não tô enxergando Olha aí Sensacional a arte Sandra Foi Sandra quem fez Sandra arrebentou Não me pergunte como foi feito, porque não sei, porque ela estava aqui atrás Só eu vou fazer uma pergunta dessas É, vamos chamá-la A resposta eu acho que... Ela sabe Ela deve ser Ela sabe Bom dia, Marão Ótimo dia pra você que tá aí do outro lado A gente começa assim, conversando com você e trazendo, pedindo mais esperança, pedindo mais paciência, pedindo mais tolerância e mais educação E a gente tá aqui hoje, vai ficar aí uma hora e meia junto com você aí do outro lado Ouvindo você e principalmente contando com a sua participação pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952 A gente também pede mais amor, menos crime Porque a gente traz agora o nosso agora de hoje, quarta-feira, edição de mil, número 1246 Sim, vamos te contar, olha E a gente destaca aqui uma manchete aqui Que é justamente disso que a gente tá falando muito com você que tá aí do outro lado, viu? Mais amor, mais tranquilidade Pessoal se esforçando pra ter seu dinheiro honestamente Parar com tantos crimes como esse que a gente traz agora O cabeleireiro é armado, é amarrado e estrangulado em salão O crime aconteceu no Cidade de Deus e o cabeleireiro José Barreto, de 53 anos, foi encontrado morto por familiares Crime bárbaro, triste que a gente traz, contando sempre que a gente um dia não dê mais essas notícias Só dê notícias de festas, de alegria, de coisas boas no nosso agora impresso e nos nossos veículos de comunicação, Amaral São 11 horas e 9 minutos, você já sabe, acompanha outras informações também no nosso portal de notícias O www.emtempo.com.br As principais informações aqui da capital, do interior, do Brasil e do mundo Há um clique aí no seu celular, smartphone, aquele de última geração O tal do iPhone 6, o Galaxy S6 Todos esses aí, é facinho, facinho você acessar o portal em tempo Além, é claro, do seu computador pessoal Tá aqui o portal na tela, trazendo todas as informações pra você que acessa o nosso portal de notícias E hoje eu gostaria de fazer destaque a edição digital do Amazonas em Tempo A edição digital do Amazonas em Tempo, para o leitor que ainda não comprou o seu jornal Amazonas em Tempo de hoje Clica aí, diretor Ivan Nascimento, por gentileza, na edição digital do Amazonas em Tempo Que traz na primeira página, aqui ó, clica bem aqui na manchete mesmo, aqui em Tempo Isso, vamos abrir aqui o Amazonas em Tempo, dá aquele zoom Isso é interessante, porque o leitor que esqueceu de comprar Puxa vida, não comprei meu jornal hoje Aí é só clicar e você já tem ali aumentado e pode folhear inclusive o seu Amazonas em Tempo Mas eu queria dar destaque para a primeira página e a notícia que tá na página A2 do Amazonas em Tempo Havia muito tempo, eu não via um discurso tão incisivo e genuíno de um senador da república pelo Amazonas E faço referência ao discurso de 30 minutos que fez o senador Omar Aziz do PSD No plenário do Senado, dizendo exatamente das necessidades que o estado do Amazonas tem em ter Reduzida a tarifa de energia elétrica e não aumentada em mais de 40% Eu falei que fazia muito tempo, porque geralmente quem se portava com essa postura era o senador Arthur Vigílio Neto, que é até hoje um dos grandes nomes do Congresso Nacional Brasileiro E por isso é respeitado Portanto, o senador Omar Aziz se portou como um genuíno amazonense E ao pedir a redução da tarifa, ao taxar de desumana a tarifa de energia elétrica aqui no Amazonas Ele também defendeu a Zona Franca de Manaus Eu já falava isso aqui no programa da comunidade há muito tempo Quando a gente teve o modelo Zona Franca de Manaus prorrogado por mais 50 anos Porque se dá com uma mão e tira com a outra No momento em que se aumentam os custos da produção industrial E isso também foi falado nesse discurso É importante a gente dizer isso A gente diminui automaticamente a competitividade do modelo Zona Franca de Manaus E ao reduzir essa competitividade, a gente corre um risco enorme Das empresas e das indústrias instaladas aqui saírem E, por exemplo, para o estado de São Paulo E continua a mesma bandalheira, a mesma guerra fiscal Que dessa vez conta com o apoio do governo federal Para tirar a competitividade do nosso modelo Zona Franca de Manaus E simplesmente dizer, olha, Amazonas vai ter que se virar Mas se é para se virar, comecemos, portanto, pelos nossos políticos Que tem uma obrigação com o povo amazonense de defender esse modelo Parabéns ao senador Omar Aziz que hoje está estampado no Amazonas em Tempo Que está fazendo política genuína Aquela que não depende exclusivamente de partido político ou de relação partidária Mas que depende do povo para ser desenvolvida Destaque que a gente faz questão de fazer aqui no início do programa da comunidade Para você que é leitor do Amazonas em Tempo e do nosso portal Em Tempo Amaral, e ainda falando do nosso jornal aí, principalmente da nossa página, né? Que você começou a falar do nosso Amazonas em Tempo aí Mencionando o nosso portal Aqui em cima a gente vê também ali uma notícia legal Pessoal que gosta de muita música, muita festa E principalmente, gente aglomerada É o nosso agora é festa, que é dia 7 de novembro Eu gostei, eu gostei dessa expressão Gente aglomerada Sampo, porque é a maior concentração de gente boa por metro quadrado Que eu já vi aqui em Manaus, Marcelo Asmar Amaral, olha, se você contar o que é Eu acho que é a sexta ou sétima edição que a gente vai Nunca teve uma briga Nunca teve uma confusão Então pode ir, leva todo mundo Leva a criançada Porque a gente já tirou foto com criança de cola ali naquele Agora é festa, né Amaral? Todo mundo bem, pacífico, graças a Deus E dia 7 de novembro não vai ser diferente não Pode botar aí no seu caderno Anota aí na sua agenda E vai lá com a família toda Porque eu tenho a impressão que dessa vez A gente vai bater o nosso recorde de público 60 mil pessoas, eu digo Posso interferir, Marcelo Asmar? Vai lá Você que é mulher, que gosta de dançar Vá para o Agora é Festa na Zona Left de Manaus Sabe por quê? Na última edição faltou mulher Tava homem dançando com homem Tava, Amaral Tava homem dançando Eu disse, rapaz, cadê a mulherada Que dança forró E eu e o Amaral lá na beirada Lá e eu falando O que é isso aí, Amaral? Eu quase que empurro Vai lá, Marcelo Asmar Vai lá fazer tua parte Mas os caboclos dançavam bem, né? Um forrózinho Vai de coxa, minha gente E eu ficava imaginando Eu olhava para as minhas pernas assim Como é que dança, né? Como é que pode ter tanta agilidade assim? Bora ver como é que foi Roda aí, o BT Roda aí Mídia O bom é dividir cada momento Apresenta Agora é festa na Zona Leste O último do ano O Agora é festa vai agitar geral Na Avenida Itaúba No Jorge Teixeira Dia 7 de novembro Você não vai ficar parado Venha fazer a maior festa O som de forró Sertanejo Pagode Muita diversão Agora é festa O último do ano 7 de novembro Na Avenida Itaúba No Jorge Teixeira Realização Jornal Agora Conta também com a realização De todo o povo da Zona Leste Zona Norte Da Catau Mais uma edição do Agora é festa É neste sábado A partir das seis da tarde A gente já vai estar por lá Toda a nossa equipe reunida Para mais um grande evento cultural Com a cara Da Zona Leste de Manaus E claro Com o ritmo da Zona Leste Com o balanço da Zona Leste Com o chamego Dos homens e mulheres Da Zona Leste de Manaus Enfim de todas as famílias Que participam com a gente Deste grande evento Por enquanto O programa da comunidade Segue trazendo pra você Os destaques de hoje A gente começa Com uma mega operação policial Ela desarticulou um esquema Milionário de desvio de combustível Para termoelétricas do Amazonas Uma quadrilha que operava fraude Foi presa E com ela Carros de luxo E caminhões Que transportavam o combustível Também foram apreendidos O programa da comunidade Traz ainda Assaltante É morto Durante troca de tiros Com a polícia Na Zona Leste Observe bem Que ele tentava Assaltar uma mulher Quando foi surpreendido Pelos policiais Uma ação rápida Da polícia Que foi flagrada Por câmeras de segurança E que o programa Da comunidade Traz em detalhes Para você E ainda a denúncia Da comunidade Direto da comunidade Uma imagem Na Zona Norte Olha só Você que está aí vendo As condições da rua Pela qual esse ônibus Precisa passar Gente É por isso que tem ônibus Que muda a rota Que sai da linha E essa é a denúncia Da comunidade Que a gente traz Para você aí E o que que se pode fazer Para mudar Esse cenário De abandono E prejuízo Para a comunidade Amaral Olha só Essa imagem Realmente chama Bastante a atenção Você que está em casa Não imagina Que bairro é esse Mas é na Zona Norte De Manaus Se você souber Pode ligar para a gente A gente já sabe A gente já sabe Que bairro é esse É o desafio Do motorista Que parece que está Na Transamazônica No trecho Dos quatrocentos Do meio Ali Na BR319 Mas é A cidade de Manaus O Agora Ainda traz também Nós vamos falar aqui Passa esse TP Diretor Ivan Nascimento Que nós vamos falar Sobre as obras Atrasadas da Manaus Moderna A revitalização Meu amigo Que não anda E enquanto isso O cenário Ainda é de abandono O meu medo aqui O meu pensamento Quando a gente mostra Esse tipo de obra Parada e inacabada É que tudo aquilo Que já foi feito Possa se perder Pelo caminho É o caminho Difícil do dinheiro Público Que não retorna Em obras que estão Paralisadas E daqui a pouco A gente explica Por que Ao vivo Dos estúdios Da TV em Tempo São 11 horas E 17 minutos Com a direção De Ivan Nascimento Você que nos assiste Tá na direção De corte O Cristiano Loureiro Na operação de áudio Hoje o Gesiel A produção é do Lucas Feitosa Daqui a pouco Tem a participação Ao vivo Do nosso repórter Comunidade É o programa Da comunidade O programa desta Quarta-feira Que já está no ar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri